Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. No vídeo de hoje eu vou regravar uma receita, que é a receita de lasanha que a minha mãe fazia, que fica muito bom. Com essa receita dá pra você faturar um bom dinheiro no mês, aí eu já trouxe ela aqui no canal mostrando pra você como que dá pra ganhar 4 mil reais vendendo essa lasanha no seu delivery. Então fica até o final desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal se você é novo e bora pra mais um vídeo. Vamos começar a receita da lasanha. Aqui eu vou fazer duas receitas. Na descrição eu vou deixar o passo a passo e a receita completa pra vocês também. Vou começar utilizando 1 kg de carne moída, 600 ml de molho de tomate, 2 dentes de alho, 2 tomates picados, meia cebola picada. Depois a gente vai fazer o creme branco por último e depois a montagem da lasanha. Vou começar colocando a carne moída pra refogar, mais ou menos 1 kg de carne moída. Refoga bem e depois a gente adiciona o tomate e a cebola. Refogar por em média de 10 a 15 minutos, até a carne moída começar a soltar, tá vendo? Tô em fogo alto e ela começou a desgrudar, desfazer essas bolinhas, a gente vai adicionar o tomate e a cebola. Meia cebola, 2 tomates, 2 dentes de alho picado. E agora a gente mistura bastante pra refogar e esse tomate perder o volume, começar a ficar murchinho, soltar aquele caldo do tomate. Depois a gente adiciona o molho de tomate. Olha só. Vamos adicionar também um pouquinho de sal e tempero. Em média a gente adiciona 2 colheres de sal. Pra cada 1 kg de carne, 2 colheres de chá de sal. Vou colocar um pouquinho de chimichurri também, 2 colheres de chá. Após 15 minutos refogando, vocês podem ver que o tomate sumiu no meio da carne. A cebola também deu uma boa sumida. E agora a gente vai adicionar 600 gramas de molho de tomate e 600 ml de água. 600 ml de molho de tomate, mais 600 ml de água. Essa carne moída tem que ficar com bastante caldo pra que a lasanha fique bem molhada. Porque ela vai pra um processo de assar e isso faz com que perca bastante caldo. Então a gente deixa essa carne moída bem aguada, mas com sabor. Lembrando que ela não adianta ficar aguada assim com bastante caldo sem sabor. O sabor tem que estar bem presente. E a gente vai provar ela agora pra ver se o sal está bom. Só deixar ela refogando por mais 5 minutos. Aí a gente desliga e vamos... Pra fazer o molho branco a gente vai utilizar um fio de azeite, duas colheres de margarina, duas colheres de trigo, um requeijão e um litro de leite. Na verdade aqui vai ser dois requeijões, tá? Essa é duas receitas. Pra fazer uma receita é uma colher de margarina, uma colher de trigo, um requeijão e 500 ml de leite. Eu vou fazer o dobro que eu vou fazer mais lasanha. Esse creme branco é o que dá o sabor na nossa lasanha. Então não economize no requeijão. Faça com requeijão sem amido, porque vai ficar muito, mas muito gostoso. Vamos começar colocando a margarina e o fio de azeite pra derreter. Uma dica pra você é usar essas colheres de silicone pra mexer o molho. Porque assim ele não vai queimar e grudar no fundo da panela, tá? Colher normal, você não vai conseguir mexer direito. E pode ser que queime um pouquinho o seu molho e ele fique de outra cor. Após derreter toda a margarina, a gente coloca o trigo. E agora vamos misturando esse trigo na margarina até se tornar uma massinha. Ele vai virar uma massinha e depois a gente vai começar a adicionar o leite aos poucos. Aqui vai uma dica, utilize margarina que tenha acima de 70% de gordura. Se você usar aquela que tem 50%, que é bem baratinha, não vai ficar muito bom o seu creme. Acho que não vai dar certo. Eu já utilizei ela e não deu certo. À medida que você coloca mais trigo e mais margarina, mais vai render o seu molho, tá? Então eu coloco aproximado duas colheres rasas de trigo e duas colheres rasas de margarina. Aqui eu coloquei até um pouquinho a mais de margarina. Era pra ter ficado um pouquinho mais consistente. Mas tá bom. Aqui a gente vai adicionando leite aos poucos pra ir fazendo o nosso molho. Olha só, quando a gente vai adicionando leite aos poucos, olha a massinha que vai virando. Tá vendo? Você não pode adicionar todo o leite de uma só vez, que pode empelotar o seu molho. Vai adicionando aos poucos que ele vai pegando consistência, vai se tornando uma massinha. Lembrando, fogo baixo e adicionando leite até essa massa começar a se dissolver e virar um creme branco bem saboroso. Olha só, já tô adicionando leite aqui, a gente vai... De início é bom ir adicionando pouco leite, tá? Depois a gente vai aumentando um pouco a sequência. Mas mais ou menos 5 a 10 minutos aqui no fogo adicionando leite e mexendo você já termina esse creme branco. Após adicionar todo o leite, ele vai chegar mais ou menos nessa consistência. Ainda ele vai engrossar mais. E a gente vai adicionar o requeijão também. Adicionei os 2 requeijão. Agora a gente vai misturando até esse molho dar uma engrossadinha. Pra gente começar a montagem da lasanha. Adicionei também 2 folhinhas de manjericão pra dar aquele sabor no nosso molho branco. E mais ou menos 100 gramas de mussarela e uns pedacinhos de provolone pra dar um sabor nesse molho branco de queijo, né? O queijo e a mussarela ficam a seu critério. Você pode adicionar qualquer tipo de queijo nessa base que vai ficar muito bom. Vou colocar também 1 colher de sal. O molho branco eu te aconselho a colocar o sal e ir provando pra ver o nível de sal, tá? Vai mexendo, fazendo, pra que ele não fique sem gosto, não fique sem sabor. O sal vai dar bastante sabor nesse nosso molho. Vamos começar a montagem da lasanha. Eu vou utilizar essa massa pronta pra lasanha. Algumas pessoas fazem o pré-cozimento dela, só que aqui eu vou te dar uma dica pra essa massa já ir cozinhando enquanto a gente vai montando. Você liga a carne moída, esquenta bem essa carne moída, deixa ela bem quente. Porque à medida que a gente for montando, a carne moída já vai cozinhando a massa. E o molho, o mesmo processo. Já tô esquentando aqui pra gente começar a montagem. Vamos começar a montagem da lasanha. Tô utilizando uma forminha de 500 gramas de alumínio. Começo colocando a carne moída. Vou adicionando a massa de lasanha. Essa massa está crua, não está cozida. Mas lembrando que a carne moída está bem quente. Então ela já vai acelerando o processo de cozimento da massa. Finalizamos a massa e agora vimmos com o molho branco. Uma camada um pouco generosa de molho branco pra dar aquele sabor. Lembrando que esse molho branco é essencial pra que a nossa lasanha fique muito cremosa e muito saborosa. Depois a gente vem com mais uma camada de massa. Lembrando que é importante começar com a carne moída. Depois a gente vem com molho branco, massa e carne moída novamente. Aqui nessa parte da carne moída a gente pode colocar um pouquinho de mussarela também. Fica a seu critério se você quiser colocar um pouco de mussarela no meio da lasanha pra ficar mais recheada ainda. A gente gasta em média 80 gramas de mussarela nessa lasanha. Agora a gente vem com mais uma camada de massa pra finalizar essa lasanha. A gente finaliza com um molho branco. Uma quantidade um pouco boa de molho branco pra que a lasanha fique com um aspecto bem bonito depois quando ela ir pro forno. A gente vem e finaliza com 50 gramas de mussarela. Lembrando que ela tem que ficar bem gratinada pra dar aquele sabor sensacional. E aquele aspecto de lasanha bem gratinada. Agora vamos levar por 15 a 20 minutos no forno e a nossa lasanha já vai estar pronta pra consumo. Molho branco cada receita ficou custando 8 reais. No total 16 reais e a carne moída 13 reais cada receita de 500 gramas. Então a gente fez duas receitas 26 reais. Vou colocar pra assar por em média de 15 a 20 minutos depois. E eu vou mostrar pra vocês a precificação enquanto essas lasanhas vão assando. Precificação é algo fundamental no seu delivery. Hoje um dos maiores problemas de donos de delivery e restaurante é a falta de precificação com o valor errado. Aqui eu tenho uma planilha de precificação onde ela faz os cálculos totalmente no automático. Pra te ajudar a fazer a precificação sem precisar fazer conta nenhuma. E essa planilha ela inclui todos os custos do seu estabelecimento. Desde as despesas fixas até mesmo a ficha técnica do seu produto e o custo com a embalagem e taxa de aplicativo. Então aqui já está com todas as despesas. E aqui eu deixei aqui preparado já a receita nossa de lasanha de 500 gramas. Coloquei a carne moída pronta o preço dela. O molho branco, a massa e a mussarela. Aqui eu coloquei também a embalagem que a gente vai utilizar. E deu um custo total de R$10,10. Coloquei uma margem de lucro de 66%. Taxa de aplicativo que é o iFood ou a Equifome 15% e a taxa de chá de maquininha 4%. Valor sugerido R$20,00 pra você estar vendendo essa lasanha. Pra você poder lucrar aí R$10,00 por venda dessa lasanha. Ainda a margem está baixa. Você pode vender de R$18,00 até R$28,00 essa lasanha que vai ter uma boa saída. Você pode agregar também uma porção de arroz pra estar aumentando o seu ticket médio. Se você gostou dessa planilha e isso daqui vai ajudar muito no seu negócio, eu vou deixar o link dela aqui na descrição. o método de precificação completo pra você poder fazer precificação dos seus produtos. E no dia 20 do 6, agora terça-feira, eu vou fazer um aulão gratuito pra você que quer aumentar as vendas e aprender a alavancar o seu negócio e sair do zero aos R$10,00 em um mês com o seu delivery em casa. Participa desse aulão que vai ser uma live totalmente gratuita. Pra você participar é só entrar no link do grupo do WhatsApp que vai estar aqui na descrição desse vídeo. De 15 a 20 minutos no forno a 220 graus. Esse é o resultado da lasanha. Ela fica sensacional, muito cremosa e eu vou tirar um pedaço pra vocês. Mostrei a precificação pra você e vou te dar uma dica pra armazenar. Você assa essa lasanha, só que você não coloca no dourador. Aqui eu coloquei no dourador por 5 minutos pra dar esse aspecto bonito. O que você faz pra vender no seu delivery? Você vai montar a lasanha, vai assar ela e vai congelar ela depois que ela esfriar. Quando sair o seu pedido você descongela no micro-ondas por 5 minutos. Com essa embalagem pode ir no micro-ondas. Já tem vários vídeos aqui no canal eu testando essa embalagem. Ela é um alumínio, mas ela é revestida e pode ir no micro-ondas. Na embalagem dela tá discriminado que ela pode ir no micro-ondas. Procure esses tipos de embalagem que você possa revender que possam ir no micro-ondas. Só que se ela tiver com algum rasgo, não pode ir no micro-ondas que tira a película protetora dela. Você congela ela por 30 dias, saiu o pedido, descongela no micro-ondas por 5 minutos e leva pro forno por 5 minutos. 10 minutos e está pronta a sua lasanha de 500 gramas. E você pode vender ela no seu delivery e faturar uma boa quantia. Você também pode colocar uma porção de arroz e tá fazendo aí pra você ganhar mais dinheiro no seu delivery. Agora chegou a hora de a gente provar essa lasanha. Vamos ver como que ficou o recheio dela. Gente, fica muito bom. Fica sensacional isso daqui. Façam na casa de vocês. Olha isso. Ela fica muito saborosa que vai ser sucesso de vendas. Essa foi uma das lasanhas que eu fiz também. Olha o tamanho dela. Eu deixei na geladeira de um dia pro outro. Eu pré-acei porque assim ela fica mais consistente e fica mais saborosa também. Agora eu vou levar pro forno por 20 a 30 minutos e ela vai estar pronta. Eu espero muito que você tenha gostado desse tipo de vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Muito obrigado a todos que assistiram até o final. Que Deus abençoe cada dia mais as suas vendas e que prospere no seu negócio. Um grande abraço. Até mais galera. Tchau, tchau.